DECONSEQUESTER Aioia! Ah, caralho! Porra! É todo mundo pico, mano! Aviacóptero? Já me pico? Que procuro? Que procuro? Não! Tô fora! Poxa! Era um de um, avatou um de dois? Que negócio é esse, velho? Ah, eu já atendi nada! Aioia! Peraí! Ué! Não! Não é da ONU! Eu tirei no pé! Da perto da ONU! Da perto da ONU! Tá foda aqui, velho! A linha da... Cadê? A linha dos estudantes de Pernambuco... A linha dos estudantes de Pernambuco... É... Mas parece que não vai... Mais acertar nem a das duas agora... Na casa de cinema, essas coisas na casa... É de outro... De outro ponto! Não! Porque tem uma linha aí, que tem uma linha... Que previsão! A linha dos estudantes... Esse já da ONU! É... É... Não! Não! A linha dos estudantes de Pernambuco... Porra, eu morri sete vezes. Mas a gente joga um pouco agora, né? Adentrando... americano, velho. Hoje eu não tô com sorte. Desculpa? Ai, ai, ai. Acho que tem espaço aqui, velho. Parece que a gente tá pegando. Vem que é minha trouxa. Ai, que coisa ruim. Ai. Mas você não ficou buraquinho. Co-coa. Ele tava até falando. O balizu, né? Ah, o que tava querendo? Quem tá jogando com a galera. Ela jogando com a galera lá. Mas diz que a galera é muito... Pô, vagabundo, safado Diz que a galera é muito, assim... Você tem que pegar... Cada um tem que pegar uma... Uma classe, né? E não pode... Pô, eu sou... Engenheiro, só posso ser engenheiro Entendeu? É bom e chaco É, eu não posso ser outra coisa Tem que ser engenheiro E aí se eu não desenvolver minha função bem Aí os caras... Alô? Tô vendo, tô vendo Aí os caras reclamam, entendeu? Aí diz que a galera não dá risada A galera não... Não brinca Já é como se tivesse mesmo... Cadê, rapaz, vagabundo? Ai, filha, velho Voltei Beleza Tchau, rapaz Pô, ninguém me repara não, velho Caralho Ele repara mesmo? O que é que ele repara aqui? Eu não gosto de ela com essas costuras não, velho De ficar sempre com a mesma porra, né? Mas é que eu sempre, geralmente, vou com a mesma merda, entendeu? Quando ele pede, por exemplo, no BF4, geralmente, vou mais de... Assete Mas... Assim, pelo que eu vi, os caras jogam mais profissionais que a gente, assim, mal organizados e tal, mas... Foi engraçado, viu? Fica no negócio sem matar, entendeu? Sim, meu velho Não Caralho Olha lá, cheguei no negócio, fiquei 1-7 1-7, agora tô 7-7 Tá cheio, tá cheio, tô tentando entrar Beleza Agora tô 7-7 Me explica uma coisa O que é isso? Agora é mais gordinha Gordinha Então isso ai deve ser tipo o costume dos caras chamar de outro nome e tal Na festa não devem falar muito inglês, devem usar os termos sei lá diferentes Sim, eles chamam o que? Alicóptero Alicóptero ai Filo Então pois é, mas pra gente é plástico, pra ele de repente Eu usava autocomunicação, sei lá Tô na merda que faz gosto Tipo assim, periquito Periquito? É, periquito Medalha de ouro Hein? O pássaro saiu do minho, epito O pássaro saiu do minho O pássaro saiu do minho O pássaro saiu do minho Eu tô gravando O que? O alicóptero Atenção, atenção, urubu preto voando Ai o cara pulou do helo Ai o periquito acabou de pôr um ovo Pô 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 Recomeçou aqui a fase Tamo na 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 do tomateiro Oh velho Ah esse negócio não Não, você tá, você tá contra mim Ah é, tá É, é, tô contra você É, é, tô contra você Tô 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 Sua Quem não nasce Agora me jogaram pro outro lado Ah ali jogaram não foi? Jogaram foi Agora me jogaram no outro lado Tá cheio aí, irmão Venha pra É, tudo daqui Aí não dá, não dá sangue não, viu Aí não dá futuro, não Esse cara que avalia esse tanque, velho Orb the이라고 Eu tenho uma embreagem aqui Eu vou instalar a BF4 É eu to liberando espaço pra isso também Vamos ver se ta mais tranquilo joga Apesar que o meu PC ta uma merda mas... Tungando ali, Tungando ali ó Morreu Pensa da minha pinhaca Travou? Eu vi o cara passando na frente e travou velho Tô na rocha velho Tô na rocha velho Eu acho que eu vou ao dente pra dormir também daqui Bora Caraca 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 Por isso vó Caraca 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 explained Caraca 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 Carcajou três horas. Alado ou não alado? Não alado. Senhor. Diga, soldado. Senhor, eu acabei de exportar uma aeronave alada há de 12 horas. Carcajou abatido. Carcajou. 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 Coloque a aeronave. Coloque a aeronave. Coloque a aeronave. Oh meu Deus. Pronto, ataque destruído. Carcajou. 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 Master. Oh, dedo. Omp1. Omp2. Omp2. Omp4. Omp2. Mb3. A de volta. Aleman. Omp3. Carcajou. 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 Enemão. Descero. Carcajou. 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 Ok, eu preciso de uma corrida. O cara entrou aqui, velho. Olha o moinho ali, olha o moinho. Ai, nasci. Devei um. Pô, ele tem que ficar daqui, hein? Isso aí ele ficou putinho quando veio jogar de vez. Não. Eu não consigo matar ninguém com esse sniper aqui. O sniper é muito ruim, hein? Ai, é? Espera aí. Peguei o sniper. Só foi um. Dois. Três. Ficou putinho. Ficou putinho. Desceu, 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 desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu, desceu. Caralho, tá livre aqui o tank. Tá livre aí, hein? Tá. Ai, caralho. Caralho, quanto RPG, velho. Tô indo aí, tô indo aí. Não consigo matar ninguém. Morri. Velho, tipo, 5 RPG em 2 segundos. Ixi. Essa porra veio de onde? Todo lado, lá de cima. A pessoa tá descendo aqui. O morro deve ter vindo tudo daquela área lagada. O morro deve ter vindo de aqui. É, tem um. Tô aqui na base, velho. Na ponte da gente. Cacete, velho. Escarra empurrando a gente pra base, velho. Já tô na ponte. Isso é porque tu monta do outro lado. É, é viciado, velho. Passou. Jogou, jogou sozinho, foi o primeiro. Não matei ninguém ainda. Nem um município de puta, tá? Ei, ei agora, puta! Se tivesse na guerra de verdade, ia nem aproveitar nada, véi. Caralho, véi. O cara, o cara... Os caras jogam RPG, véi. É. Negócio da lança da porra. É, foi assim, não. Só me... Só me jogar, avise. Papelão. Pois é. Aqui é essa pelança toda. Sacão pelança. Sete. Vou ver, véi. Ai, cacetolina. Cacetolina. Cacetolina? Hahaha. Não consegui matar ninguém, véi. Ninguém, ninguém, ninguém. Zero barracia. Não lembro não, pai. Acho que é o ultimate. Ah, morri. Véi, matei cinco agora, um atrás do outro, véi. Preciso matar um, véi. Tanque na base. Tanque? É. Pegue aí que eu vou... Tô de dinheiro. Três, dois, um... Dentro. Eu tinha um monte de nego ali pertinho da... Da ponte. Por isso ele tava morrendo, véi. Olha o cara aí apesar de avançar a ponte, ó. Faltado. Tô bem, tô bem. Batei. Boa. Corra essa aí. É, cara! É... Ó, aquele que cê erra... Ixi. Foi, mina. Caralho! Peraí, menino. Deve ter acertado nos três de vez, véi. Na moral. Peraí, tem alguma coisa errada aí, velho. Tava com HP fundo, tava? Não, mas não tava... Tava acima da metade. Peraí, velho. Isso aí foi estranho, viu? Matéi em facada. Uh, 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 uh. Aí, ele... Ele nem apitou, nem apitou. Disse ele se acertou, né? O que vai impedir? É, isso aí, velho. Ah, caralho... Ó, ó... Saindo pela pista da base de Charlie... Logo à esquerda, tem uma casinha. O cara tá na casinha. Ih, cara ia morrer. Ah. O cara tá contornando a base da gente. Rapaz, esse tal de rei tá estranho, véi. Vem, vai sair lá, mano. Vem, vai sair aí. Ixi, vai sair aí. Eu tenho a NBA chegando! Eu tenho a NBA chegando! Reloadado! A agulha! Porra velho! Pô, matando de RPG é muita maladeira velho! É que dá demais! Isso é muito bacalhação, viu? Aí é demais, é apelando demais, velho. Matei os dois aqui, nem pé a área. Tô chegando. Matei aqui, quem tá vindo. Vamos avançar. Não tô mais de bagulhete não, viu? Tá. Tô de bagulhinha agora. Bagulhinha, beleza. Matei dois aqui. Tão condornado. Oh! É velho, tá muito bom esse negócio. Claro que você vai trabalhar três, né? Ele é do 20. Vamos, vamos, vamos! Uh, 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 uh! Já deixei levar o... Mas tá que porra é? Claro, claro. Quem foi que destruiu? Quem foi? Cheita, velho. Com os cumprimentos. Conta-se, trupe inimigos! Me movendo meu caminho! Tô falando pra você que você está encerrando demais. Tô falando pra você que você está encerrando demais. Tô dizendo que esse cara é hacker! Esse cara é hacker! Tô aqui escondido debaixo da ponte, velho. Tô aqui escondido debaixo da ponte, velho. Tô aqui escondido debaixo da ponte, velho. Cofre-me! Têm que sozinho! Têm que sozinho! Têm que sozinho no arco! Têm que sozinho! Têm que sozinho! Têm que sozinho! Têm que sozinho! Estão a espetá-la! Têm que sozinho! Têm que sozinho! E aí, se você está The Secret! O que é que eu vou? Vamos lá! Olhe fora, Frank! Nós vamos perder isso! Contexto! Infantilidade de enemy! Peguei a fronteira, peguei atrás de algo! Vamos lá! Peguei a fronteira, peguei atrás de alguém! Eu tenho linhas na frente! Carly, abaixo! Sente abaixo! Contexto! Carly, abaixo da base de fire! Carly, abaixo da base! Carly, abaixo da base! Carly, abaixo da base! Agora que você não acaba nisso aqui! Cuidado! Carly, abaixo da base! Carly! Viado! Viado! A porra é chita! Tô falando que ele me matou agora! Carly, abaixo da base! Carly! Vá! 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 Minha ducha Vietnames há um objetivo público em um barco de centros do vivo em um local de efecência Opa! 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 O cara já nasceu e daqui daí tá dando load Já entrei aqui no esquadão de vocês aqui. Agora sim. Que bom, porque senão ia pegar a barca e você ia matar tudo. Agora... Ixi! O que foi? Pô, foi desbalanceado. Então, já está respondendo. Já entendi, eu estou ouvindo. Pô, velho. Por que eu tenho que sofrer assim sozinho? Isso é bullying. Se eu tenho que sofrer sozinho, ou se eu tenho que estar dando uma piaba da porra? É o que? Se eu tenho que estar dando uma piaba da porra na gente, ou se eu tenho que sofrer sozinho assim? Sim, mas eu queria mudar. Queria... Não deu pra piaba? Não, não. Eu quero sofrer, eu quero sofrer com meus amigos. Ah, meu filho, é que isso só vai fazer de me sofrer. Já estou muito ruim, velho. Tô falando, velho. Eu cheguei. Ai, cara. Bota a maitinha aí, corno. Tinha corno? Caralho, velho. Perdendo a minha despeito. Ai, caralho. Dois caras mais que eu não tinha visto. Eu não vi os caras mexendo. Ó, já está no barco. Vou pegar médico aqui, médicozinho. Tá. Vamo dar um jeito nesse barco. Vamo dar um jeito nesse barco. Ele está morto! Ele está morto! Ai, como é bom! Tenta a morte, né? Tá. Vou tentar pegar o barco. Eu acho que não dá tempo, não. A porra! E se der tempo eu morro antes. Não tô pegando o barco, não. Até porque o barco explodiu. Tenta porra, os caras estão ali, velho. Tentar pegar o cara aqui, velho. Tô vindo pela água. O cara não me viu ainda. Volta, volta, volta. Peraí, peraí, peraí. Caralho. Peguei, peguei, peguei. Peraí, peraí. Não volte não. Tá de jeito agora. Porra. Tô não. Tô não? Tem médico ainda? Tô. Eu tenho um médico. Médicozinho. Tá me respeitando mais. Ei. Peraí, tá me respeitando mais da região. O cara tá vindo daí. Lupa como ele. O cara prosseguirão blends de contra de trinquedo. Vấpendo tiposaffetada. Coqui a pouco. Claro que tá vindo aí, como ele precisa estar disposal de sua casa. Acabou, לו messagear de uma eslitação. rine, jedoch eu não! Não Sir há alguns jogos away. Morro, não morro. Não vi nada. Eu tenho muita poeira aqui, velho. o lugar um danado de nascer é miserável já deu voltinha velho ela tem um sinal o o o o o o o E porra, vou morrer. Olha pra lá, velho. Irmão, barquete, barquete, safado ali, ó. Aí, né? É. Ah, peraí, peraí. Aí, que tá no barquinho, ó. Eu não quero jogar comigo. O barquete picou. Tô vendo. Escolte aí. Descobre aí! Tô vendo. Escolte aí. Vamos ver se minha vida tá boa. Ai, ai, ai! Porra, travou, velho! Morreu, morreu. Alguém morreu, porque eu escoltei um e o em cima morreu. Travou, velho, aqui. Na final, morreu. Toma, metrô sem resistência. Ó, não morro aqui na minha frente, né? Tô vendo, tô vendo Olha o cara aí Burra! O cara tá com 1% de vida, irmão Minha pra caralho no chão, velho Minha pra que mina aqui, velho? Ah, eu morri. O cara tá de você, velho O cara tá de você Atrás de mim? Subi no morro, voltando pra alfa Caralho, foi Atrás de mim só tava no meu flanco, velho O seu flangro? Não, eu tava atrás O meu ano eu parecia ir atrás Tá abrindo, velho Amanhã a gente assiste O que é Espartacus? Espartanos? Espartacus... Espartacus tá passando a Record, velho Que negócio sem pé nem cabeça da porra O filme já é um negócio esquisito O filme já é um negócio esquisito Que filme, rapaz? Espartacus Seriado? Vou lá morrer Caralho Escrita aonde? Caralho Só tá por aí pro cima, mano Segue Caralho 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 Para o que é meu destino? Vem a ficar! Você vai conseguir ter alguma coisa que eu me arrepender! Vem a ficar! Vem a ficar! Não te perdi, vai! Vem a ficar! 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 Ai, pã, mama. Esporte assiste. Tá em cima da pedrinha ali, ó. Tá. Olha o Tutyana. Beleza, beleza. Morri, velho. Não cruze essa parte não, mô. Matei. Não, o cara tá vivo ainda. Tá olhando pra você, direita. Que burno. Cai, cai, cai você, cai você. Nasci, nasci, nasci. Ah, matei, matei, morri, matei, morri. Perto do dois mil reais. Do dois mil reais. Eu morri. Travou, dois reais você entravei. É lá um rabo isso aqui, velho. O jogo tá instalado na partição C? Não. Pode ser, é só problema. Lembra quando eu tava jogando a Dutch que tava travando demais o jogo? Ah, não tem sentido não, velho. É, mas acontece. Você lembra quando eu jogava a Dutch que tava travando pra caralho? É a parte que sempre eu tava jogando. Ah, não sei. Não sei, não tem espaço tanto pra fazer não. Tá, é porque é o seguinte. É, pode ser que a parte que você tá jogando mais lenta do que a parte principal, tá vendo? É. Onde? Não tem espaço tanto pra caralho? Não. Não tem espaço mas eu até não. Não tem espaço. Umidade, um multilíbrio, vai, tenta! Não! Não, polêmica! Onde? Cuidado, polêmicos! Cuidado! Que porra é essa velho? Vai tirando no cara ali Só o que esse cara ta fazendo, velho Matei, matei ainda Ó, travando Toma, droxinha Ai caralho, todo de mim, morri Peraí você, velho Ai 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 Porra, na boca, tá ali pistola Tira pra caralho nele Valei, valei, valei Matei, matei, morri Boa, boa, boa Boa por ter matado, não por ter morrido Ai porra, barco, velho Porra, velho Batei, velho Travou, travou tudo aqui, velho Tá gostoso, não Não Ó, sniper Caralho, velho Caralho, velho Morri Onde, onde? É, subi na montanha do lado esquerdo Travou O que? Um O2? Não se preocupe, velho Matou Hum? Eu quase matou ele agora Se o cara não tivesse a quadra, ia matar Tá no barco, porque o MRPG quase pegou Aí ele fez um... Passou pelo ouvido Tá voltando, tá voltando Tá vendo? Não, não Tô lhe avisando Supression, supression, supression Tô lhe avisando, você vai levar diabo Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Matei os três Matei os três Eu avisei Matei o Tungão, o Octopus Eu disse Eu disse Eu fico assustado quando eu mato assim também, velho Porque meu golpe de vista pra RPG no Vietnã é um negócio absurdo, velho Vem pegar isso no MRP4 Não, MRP4 também é bom, tá entendendo? Não achar que isso é absurdo não, é bom O PC2 aqui é um c** Aí, tá vendo? Eu falei pra não vir Caralho, segura, segura Eu falei pra você Morri aqui do seu lado, morri do seu lado Eu, eu Eu matei o cara, morri do seu lado Já matei o cara Caralho, e você, velho? Acho que o corpo saiu rolando aí, velho Peraí, peraí, peraí Eu já vi, já vi Bote não, bote não É, galera Tô aqui Caralho 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 A porra, velho, viu? É... O barco tá vivo lá e nós estamos em um lugar Vamos ir pra eles Aí, aí, eu falei pra você não vim Rapaz, eu quero ficar com raiva, velho Ficar com ódio Não, eu tô falando pra você não vim, cê tá vindo Eu vou, eu tenho que ir mesmo, rapaz Deixa ele descarado, rapaz Cê tá vindo pra cá Pronto, socorro, não entrei na esquadrão de vocês Vai ser balanciado Ai, morri, morri, morri Ai, caralho, porra, velho Onde é que vem esse cara? Não, tô aqui já, viu, amores Matei, morri Ai Morra não Morra não Morra não Porra, rapaz Porra, rapaz Não morra não Porra, rapaz Não morra não Tem um cara aqui ainda, velho Morri Ah, rapaz Cê tá vindo É justamente Fala nesse nome não, rapaz Rapaz, enquanto esse cara estiver aqui... Olha lá, veste o squad, tá vendo? Enquanto esse cara estiver aqui, cadê? Tu saiu, né? Então essa partida agora vai ser limpa Vai ser limpa Pô, quem é Godstar? É... Sabiuta Quanto tem nome do cara? Sabiuta Sabiuta Cadê vocês? Eu estou no loading Eu vou pra frente Eu vou pegar o barco aqui Vamos, vamos, vamos Barquinho, barquinho Vamos, vamos, vamos Onde é barco lá? Na água Onde os barcos devem ficar Poxa Vou jogar pro outro lado Pô, velho, por que esse cara só fica me jogando, velho? Por que tem pouca gente lá de lá, pô Porque tem pouca gente lá de lá, pô E você foi o último homem que tá pro lado de cá É, aí eu acho que você é muito foda É, aí eu acho que você é muito foda É, aí, 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 aí Poxa Deixa eu gostar que vai reparar Tá, pô, tá vendo o jeito de Delta tiro Não tô gostando disso não, pô, bicho Ó, Delta Aí tá chato Queimou, queimou Tá Não, vai Eu vou deixar esses pressões Poxa academia Tá Poxa Foda Sua Innova Bom Eita porra! Eita porra! Opa! Morri morri! Morri morri! Sniper! Sniper! Cuidado aí! Eu to quase morrendo também! Mataram ele! Morri! Caralho! O cara do esquadrão de trungão tá lá! Olha os copos! Eu to quase morrendo! Tá lá! Vem, cobrou! Opa! Charlie! Não conseguiu pular! Opa! A arma de trungão da energia! Opa! Tão à frente! Opa! 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 Não, não, não! Eu posso ir para nós, eu vou para vocês! Vamos, vá, vá, vá! A cabeça! Nós temos um botão de patrol da NBA! Você é o último que você vai ter! Contato! NVA! Vamos lá! 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 Não tem outro barco lá, não é? Não pode não! O barco está nascido ali, mas... Estou tirando em mim, né? Estou tirando você de onde? Não consegui ver não! Estava lá para a direita! Estava tirando pra lá! Ai, caralho! Agora está tirando em mim! S.B.A. está lá! Take him out! Oh! Ai, cara! Queimou! Queimou, queimou, queimou! É... O cara está aqui na frente do barco! O cara vai roubar o nosso barco! FOTACI! O inimigo chegou a tirar aquele fã. FOTACI! FOTACI! O que é isso que vocês estão de onde? FOTACI! 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 Ei, espere para sua equipe! Atenção! Atenção! Amor! Esse é o único servidor que paga todo de nada. Caralho, o cara morreu para o morteiro na frente e eu passei pelo meio do morteiro. Porra velho! Esse cara pega a porra da arma de sniper que... Não é bolt, velho. Você sabe se é sniper por essa porta pra ficar dando vários tiros. Dá pra fazer um... Um morteiro aí massa, velho. Onde? Tá chido negro aí. Spot. Eu vou jogar também. Olha essa peazinha ali. O cara tá ali na frente. Usei um. Boa. Usei outro. Porra velho! Vamos lá. Eu vou jogar o barco aqui. Eu vou... Eu vou ali e vou usar... O barco tá aqui ó. Vou usar o morteiro antes do que eu quero. Ai cara... Porra! Travou! . 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 Apenas as suas costas, arrega-se! Reloadando! Cuidado para trás! Coloque a cobertura! Eu estou indo para o outro lado. Eu nasci longe como uma porra! Eu estou indo para o outro lado! Eu estou indo para o outro lado! Eles têm a ponta em nós! Feito para o outro lado! Ficou para o outro lado! Vamos para o outro lado! Caralho! Eu não tenho certeza! Ficou para o outro lado! E eu estou indo para o outro lado! push up, push up, focus on that target! Tango down! Tango down? Não pode? Tango não pode morrer. Invadi aqui. Aqui, né? É isolado. Caralho ali, ó. Tão pra fora, né? Boa kill, mano! Reloadando! Temos o seu posto! Tá azul, né? Eu fico a dúvida se esse invadi... Invalid é... Guilde. A flecha, a flecha. Eu tenho esse man coming up! Se é Guilde, ou é realmente que ele tá invadiando o negócio? Uhum. Olha, ele tá invadiando o espaço que me matou aqui. Sei lá. Não, mas todos tem invadiando o espaço, né? Acho que não, velho. Todos tem invadiando o espaço. Veja aí, Tobi. Eu matei um pra menos. F***! Eles foram roubando o posto! Cuidado! Cuidado na sua frente, ok? Há momentos atrás, um reporte surgiu em Hanoi, clamando a vitória sobre as forças em uma missão de procurar e destruir. Na minha missão, os comunistas declaram a ação de grande triunfo. No entanto, a CINCOM permaneceu coi, Claiming não conhecimento de qualquer missão que aconteceu, ou de trutas mortadas em ação. Tch, 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 Acho que eu vou jogar essa, velho. Tá ruim como que? Tch, 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 Tá ruim pra você? Tá, Pra mim tá. Quero jogar junto, rapaz. Não tem graça jogar essa parada não. Mas não importa ganhar não, rapaz. Tch, 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 Não tem garota que vá, Tch, Tch 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 Kart Tch 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 Batei um Top 100 Top 100 Esse filho da puta tava pirotando Que porra... O outro correu Olha ele Matei Até o outro Não tem caído Eu vim pra Charlie Então vai bastando pelo lado de fora De Charlie Beleza Liga ai É cara Filho de uma Filho de uma É Ae Bora Não tem que ir para ele Bala Bora Porra velho Oh Me Mataram Tomei um cara Baixo da ponte Eu já tinha ido muito tempo Não tem que ajudar Baixo da ponte? Tomei um Head Splashers Não vou acertar essa cabeça! Não! O que você quer ir atrás? Não vou acertar essa cabeça! Maldito oposto! Malditos! Minhas catadores em ceboa! Eu não estou acertando! Eu vou acertar essa cabeça! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Vem também ele Eita porra Vem aqui também Toca no He-Lo Pula, pula, pula Agora foi vei Música Música Fica B0 Fica 8 Fica 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 Música Fica Mas é um Pula Lá Eu não vou nem ficar forçando esse negócio, porque eu sei que não vou mudar mesmo essa zoa. Então, lá vou eu. Pô, essa música aqui é sexy. Vou invadir bravo, vai. Quer entrar? Não. Peraí, peraí. Eita porra, vai rir, vai rir. Rir? É. Olha esse porra. Não estou lá não. Olha lá, estou lá não. Fugiu. Ali, ali, ali. Aquela casinha aqui, olha. Não estou lá não. Não estou lá não. Não estou lá não. Porra, velho. Na frente. Eita porra, negou. Porra, velho. Morri. Travando, travando. Aí travando sua porra, velho. Não está gostoso não, velho. Antes estava. Antes de ir, todo mundo precisar sair. Eu vou gostar de levantar amanhã. Para mim está chato, vou mentir. Peguei trago o哦. Não está chato. Caraca. É, mas eu não estou lá! Não estou lá não. Não estou lá não. trotos de volta, velho. Não estou lá não. Não estou lá não. Ele é Neste também, velho, não é só PC não, velho. Ele tá dando... Ih, caralho, velho. Eu tô achando também de conexão aí. Eu tô dando um negócio de conexão também. Ah, velho, errei essa porra, não é possível não. Ele viu? Peguei, agora peguei. Boa. Morri. Mataram. Não, tá viva, tem outro vivo. Tem outro vivo? É. Vai, caralho. É, fica pra lá. Ah, cê... Seja homem, vem a cá, vem a cá. Vem a cá, vem a cá. Seja homem. Acorda! Tá aqui. Eu só não tô nem com um pra essa porra desse. Entrou um cara aí, velho. Peguei o rilo. Bezerrei, porri. Tá livre o tanque. Eu tô no caminho, velho. Eu tô renovado. Ai... Tô travando, sua porra. Não, sabe? Deixa eu voltar pra cá, viu? Vamos lá. Vcs tá escutado. Certo al guatarence xD Júp tâm tách. São drogado! Uhul! Ah porra o cara caiu como uma bosta ali véi. Oh, oi. Tô certo. Eu vou dar tiro Ele ta em bravo Eu to ligado, eu to aqui com ele Pura O cara deixa ele pegar bravo não Ele pilota bem mas ele fica baixinho Ele dá mole velho Muito mole, ele quase morreu pra mim Eu de assalto Eu atirei tanto tiro na cabine dele Ele ficou com 20% do seu HP Ele ficou com 20% do seu HP Ah tá, o que é dentro do helicóptero Ah tá, dentro do helicóptero Ah, dentro do helicóptero Caralho velho Target down Vem aqui, torta! Não vai! Ele ficou com 20% do seu HP Ah tá, dentro do helicóptero À dentro do helicóptero Eu atirei tanto o helicóptero Ele vai! Vai caralho, porra velho, bora a fila da mãe, vai coa no... Porra, o cara entrou em que? É. A vida está em alta. Caralho, comer macio. Tens o ar, se você não vai perder ele, você vai diminuindo o seu corpo. O que se você não consegue fazer? Durante o ar! Tens o ar! Pra passar! Porra, não vou afastar, não vou afastar! Não dá nada. Tô com orgulho de mim mesmo, velho. Peguei o healer. Nossa, eu ia morrer. Caralho, velho. Que porra é essa? Caralho, velho. 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 É tão bom. Eu até gostei dessa brincadeira. Não é eu não. Tô travando demais aqui. Pô。 Caralho. É você aí? Eu tô velho. Eu sou eu, eu sou eu. Ai Caralho. Puta que pariu, velho. OURA 4 barra 16 velho OURA Começou a trapar, vou trabando Pula, 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 pula Não estou de muita porra Não estou de muita porra nenhuma Não estou de porra nenhuma Na verdade Demol, demol, demol Desceu Estou no rio E caralho quase Vem lá Não estou de porra nenhuma OURA Na verdade Vem lá 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 Quem disse que ele vai tirar isso? Ai, isso é um duvido! Pula, 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 pula! Bom, eu fui! E aí? Fazia aqui? Eu vou sair para mim e vou ficar nessa forma. Como resultado, o rice, uma vez destinado para o norte do Vietnã, será usado para alimentar a população local aqui no sul. Pô, matei 10, morri duas só. É, e depois eles estão, hein? Pô, não, essa mão foi boa. Pula, é da... 5 barra de jeito nenhum.